Fala aí galerinha, hoje eu vou mostrar como jogar N64 no celular. Vocês vão precisar do Rumes Download e desse emulador que eu esqueci o nome. No Rumes Download vocês vão abaixar a Rumi do jogo. Ah, ah, ah. E no emulador vocês vão abaixar o jogo e é só jogar. Bom pessoal, o vídeo é isso, deixe seu like e se inscreva no canal e falou. Tchau. Tchau. E aí